Olá, gente! Estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, num dia de muita tensão no plenário da Assembleia. Por quê? O governo do Estado, através do seu governador em exercício, Francisco Dornelis, do PP, eles fizeram um decreto, não tiveram a coragem de fazer um projeto que passasse pelo poder legislativo, fizeram um decreto suspendendo, é isso mesmo, suspendendo o pagamento de pensionistas e aposentados do Rio de Janeiro. Ou seja, essa população mais vulnerável, essa população que trabalhou a vida inteira, que contribuiu para a Previdência, nesse momento, depois de ter a vida inteira de trabalho ao poder público, teve o seu salário cortado. Estão anunciando que só vão pagar os servidores aposentados e pensionistas no dia 16 de maio, pagamento deste mês. Ora, é vergonhoso, isso é covarde. Governador Dornelis, você devia ter vergonha, né? Porque, afinal de contas, vocês estão querendo dividir os servidores, que estão num movimento muito forte de reivindicação no Rio de Janeiro. E aí pega o lado mais fraco, o lado dos aposentados, e dizem que quem ganha acima de dois mil reais, como se ganhar dois mil reais no Rio de Janeiro fosse muito, uma cidade cara, gentrificada como essa? Tem mais, isso é apropriação indébita, porque essas pessoas... O senhor não está deixando de pagar um salário pelo trabalho deles, o senhor está deixando de pagar a contribuição que ele contribuiu a vida inteira, e esse dinheiro não pertence ao governo do Estado. Isso é crime, governador. O que o senhor está fazendo é crime, é inaceitável, é covarde, é vergonhoso. Por que vocês estão indo para o lado mais fraco? Isso vai radicalizar o movimento dos servidores. Vocês não vão conseguir dividir o movimento. Vai haver uma radicalização nas ruas, pelo tamanho da covardia de vocês. Mas a resposta está chegando rápido. Hoje, no plenário da Assembleia Legislativa, nós, da bancada do PSOL, apresentamos um projeto de decreto legislativo. O que quer dizer isso? O que quer dizer um decreto legislativo? Nós, da bancada do PSOL, apresentamos e pedimos para que os deputados pudessem assinar. Nós abrimos, nós não queríamos que esse projeto fosse só da bancada do PSOL. Eu fui ao microfone, pessoalmente, e falei, olha, o deputado que quiser assinar, passa a ser autor do projeto. Pássimo, 44 deputados, dos 58 que estavam presentes hoje à tarde, assinaram. São autores. O líder do PMDB estava tão envergonhado que assinou contra o decreto governador. Ou seja, o decreto legislativo tem o poder de anuar o decreto do governador. Nós fomos à presidência da casa, conversamos com o presidente, o projeto de decreto legislativo assinado por 44 deputados, vários da base do governo, será publicado amanhã e nós começamos hoje, nós da bancada do PSOL, começamos hoje a trancarmos a pauta. Ou seja, nós vamos pedir verificação de coro em todos os projetos e vamos nos retirar do plenário para que não tenha coro. Não vamos mais votar nenhum projeto enquanto este projeto, o decreto legislativo, não vier à pauta e não for votado. Porque é inaceitável, é inadmissível que o preço dessa crise, que foi uma crise feita pela péssima gestão do PMDB, seja paga por aposentados e pensionistas. Isso é uma covardia que nós não vamos nos aceitar. Isso não passará, Dornelis. Isso não passará. A sua base assinou o decreto que a bancada do PSOL apresentou. Porque o seu governo é péssimo. O governo do PMDB tem que arcar com essa crise, tem que ir nos seus fornecedores de campanha, tem que ir nas grandes empreiteiras para quem vocês dão isenções fiscais e tirar de lá o dinheiro que vai pagar essa crise. Não deixar de pagar aposentado e pensionista com o dinheiro que pertence a eles. Hoje vocês foram derrotados no plenário da Assembleia Legislativa e serão daqui para frente derrotados também nas ruas do Rio de Janeiro.